O tempo está passando, e ele diz assim, já é hora de despertarmos do sono, esse despertar é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, quando a Bíblia fala em Efésios, ele diz assim, desperta ó tu que dormes, é tu que tem que despertar, esse despertar é uma responsabilidade que nós temos, por que bispo? Porque o sono na vida espiritual é tragédia certa, claro, Deus nos ajuda, como assim Deus nos ajuda, lembra quando todas as dez virgens dormiram, na parábola das dez virgens, quantas dormiram? Todas, aí a Bíblia fala, eis um grito, eis o noivo, e Deus grita para nos ajudar, como é que Deus grita para nos ajudar? Às vezes Deus grita permitindo um problema, você sabe onde é que as pessoas mais dormem? É na reta, dirigindo, porque na reta, a pessoa acomoda mais, quando a estrada é cheia de curvas, a pessoa fica mais atenta, mas quando tem aquelas retas imensas, geralmente as pessoas cochilam, isso eu estou falando do trânsito, mas isso se aplica para a vida espiritual, a Bíblia fala muito de sono da morte, a Bíblia fala muito de vigiar, de despertar, e Deus dá esses gritos para nos ajudar, então Ele permite os problemas, porque nos problemas a gente ora mais, nos problemas a gente se apega mais com Deus, nos problemas nós nos fortalecemos mais, quantas pessoas depois de uma vitória, elas baixaram a guarda, cochilaram e o diabo passou a rasteira nelas.